Pelo menos 16 pessoas foram mortas quando um ataque atingiu um edifício residencial em Rafah na segunda-feira. Enquanto Israel prossegue a sua campanha militar por via aérea contra a cidade mais a sul de Gaza. Os líderes israelitas querem ir mais longe com uma planeada ofensiva terrestre, mas as autoridades americanas estão a implorar-lhes que não o façam. A segurança de um milhão e meio de civis palestinianos em Rafah é também uma prioridade máxima para os Estados Unidos. Continuamos a partilhar o objetivo de ver o Hamas derrotado. Por isso, vamos discutir abordagens alternativas para atingir os elementos do Hamas. Na sua reunião com o ministro da Defesa israelita, Yovac Galant, o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, também instou Israel a permitir a entrada de mais ajuda humanitária no meio de uma fome iminente em Gaza. A mensagem dos Estados Unidos sobre a ajuda a Rafah foi transmitida a Galant por outros funcionários da administração, incluindo o secretário de Estado, António Blinken, e o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan. Não se sabe se Israel vai dar ouvidos ao aviso. Galant disse que quer que os Estados Unidos aumentem a transferência de armas para Israel. Vamos discutir também questões estratégicas e a importante cooperação entre as nossas instituições, que vai garantir a vantagem e as capacidades militares de Israel. Os Estados Unidos fornecem em Israel 4 mil milhões de dólares por ano em ajuda, incluindo 3,3 mil milhões que Israel tem de usar para comprar armas americanas. O melhor cenário seria se os Estados Unidos usassem a sua abundante influência, tanto unilateralmente como multilateralmente, para tentar conseguir um cessar-fogo. Na segunda-feira, os Estados Unidos usaram a sua influência diplomática com uma abstenção nas Nações Unidas, que permitiu ao Conselho de Segurança adotar uma resolução exigindo um cessar-fogo imediato e a libertação dos reféns detidos pelo Hamas. Mas até à data, o presidente Joe Biden não se mostrou disposto a condicionar a ajuda militar, apesar dos protestos que pedem que ele acabe com o seu apoio a Israel.